E aí pessoal, aqui quem fala é o Wesley do canal Reis da Bola e estamos aqui para mais um vídeo do canal. E nesse vídeo vem aqui para começar a nova série do canal. Finalmente vamos ter uma nova série. Estava esperando muito tempo para fazer essa série e hoje eu tive essa oportunidade. E o nome da série é o seguinte, times da série B que fizeram história na Libertadores. Vamos lá começar com o Paisson Du. Sim, o Paisson Du já esteve na Libertadores e eu vou falar um pouquinho da sua trajetória que aconteceu. Há 10 anos, o dia 13 de janeiro entrava para a história do Paisson Du Esporte Clube. Nessa data, o Papão da Cruzu estreava na 14ª edição da Taça Libertadores da América, competição mais importante do continente. Oportunidade que apenas 26 clubes brasileiros teriam. Além dele, tiveram até hoje sendo o único da região norte do Brasil a representar o país, então é o único e provavelmente vai ser o único por anos. Vamos lá começar. Em 2003, a Libertadores contou com 32 equipes, teve 126 jogos, 370 gols, a média de 2,93. Cabeça de chave do grupo 2, o Paisson Du disputou 8 jogos, venceu 5, empatou 2 e perdeu apenas 1. Então fez uma ótima campanha na fase de grupos. Os bicolores marcaram 17 vezes e levaram 9 gols. Tendo o atacante Robson, o Robigol, com o maior goleador, com 7 gols feitos. Então ele ajudou muito o Paisson Du Nessa Libertadores. Deve ser com certeza um ídolo. A bela campanha fez com que o clube paraense colocasse seu nome na história da competição, já que a conquista de 71% dos pontos que disputava dá ao Paisson Du um aproveitamento recorde entre os 195 participantes de 11 países da história da Copa Continental. Então fez uma história imensa na Libertadores aí, né, o Paisson Du? Não imaginamos essa campanha. Apenas de termos um bom time e de virmos de grandes partidas, não imaginávamos por que a dificuldade é grande quando se joga contra times paraguaios, chilenos e argentinos. Não sabíamos o nível. É outro tipo de futebol. Mas apesar disso, as coisas começaram a acontecer naturalmente. Acredito que foi uma excelente campanha e os jogadores depois até foram para grandes times. Fico feliz de ter feito parte dessa campanha, disse Dário Pereira, que atuou, que era o treinador que está hoje no Vila Nova. Talvez pode ter saído, mas nessa época que estava. Na estreia, os bicolores enfrentaram o Esporte Cristal em Lima, lá no Peru. Venceu por 2x0, uma boa vitória. O jogo seguinte foi no Mangueirão e a equipe do treinador Dário Pereira empatou em 0x0 com o Serro Portem, do Paraguai. Pela terceira rodada, o papão pegou a Universidade Católica do Chile e conseguiu vencer por 3x1. O quarto confronto da equipe paraense foi contra o Esporte Cristal, que acabou derrotando por 2x1, também na casa paraense. Eu sempre confundo paraense com paranaense, é quase igual o nome. A quinta partida mostrou a força do papão, que aplicou uma goleada por 6x2 no Serro Portem, em Assunção, no Paraguai. Foi lá no Paraguai em 6x2, humilhou mesmo os caras, hein? Por fim, a participação na fase de classificação terminou com um empate de 1x1 contra a Universidade Católica no Chile. Então fez uma ótima, ótima campanha na fase de grupos. Primeiro lugar no seu grupo, o Paissandu teve a terceira melhor campanha entre os participantes. Teve pela frente todo o poderoso Boca Juniors, tetracampeão da competição na época, nas oitavas de final. No jogo de ida, os bicolores venceram por 1x0, tá de bom tamanho. Em pleno La Bombonera, na Argentina, ó, vencer lá é muito difícil, dá mais com a pressão do torcido. Porém, na partida de volta, os argentinos mostraram sua força e venceram por 4x2, infelizmente, eliminando o Paissandu. E também, foi tudo muito bom. Com o trabalho, o time era bom, tecnicamente, mas muito barato para a disputa de uma Libertadores. Se superou, para ter uma ideia, a folha salarial do Boca Juniors era 20 vezes maior que a do Paissandu. Contudo, vencemos eles fora de casa, até poderíamos ter saído com a vitória em Belém. Mas alguns fatores estranhos nos atrapalharam, principalmente a arbitragem, que sempre favorecia os argentinos. Então, como sempre, a arbitragem prejudica os times pequenos. Isso é verdade. Se não for um time muito grande, como o Corinthians, que também a arbitragem é do lado deles, e o Flamengo. Os brasileiros encontram essa dificuldade com a arbitragem, disse lá o técnico do time. A participação na Taça Libertadores da América rendeu aos cofres do Paissandu muito mais do que prestígio internacional. O clube arrecadou mais de 3,3 milhões de reais. Então, ganhou muito. Das bilheterias vieram 1.841.565 reais em quatro jogos. Com 147.346 pagantes, em mais 505 mil dólares de cotas da Confederação Sul-Americana, na época do dólar valia 3 reais. Mas é isso aí, pessoal. Vamos terminando esse vídeo por aqui. Espero vocês tenham gostado dessa nova série aqui no canal. Se vocês deixaram muito like, comentarem, tiver bastante visualização, eu faço a segunda parte, que vai ser de um outro time. Espero vocês lá. Espero vocês no próximo vídeo também. Deixe seu joinha e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. E falou! E falou!